Olá pessoal, tudo certinho? Vocês sabem que eu adoro umas luzes bem cinzinhas assim, bem matizadas, bem clarinhas com esse efeito até bem prateado É o meu gosto, eu adoro um cabelo bem acinzentado que na minha opinião dá um ar de cabelo mais sofisticado Então normalmente eu sempre mostro aqui vários desamareladores que eu já testei e que eu gostei e que deram certo no meu cabelo E essa semana eu recebi um que eu fiquei assim chocada com o bichinho De verdade, é uma máscara matizadora só que ele é a mais potente de todas, de todas que eu já experimentei E eu fiquei impressionada com ela por conta de quanto ela matiza e de quanto ela hidrata Então assim, ela tem os dois pontos de hidratação e de matização Eu vou apresentar pra vocês hoje a Lumix que é uma máscara matizadora é um desamarelador eficaz tonaliza mais hidratação pra cabelos loiros, grisalhos e brancos E eu quero tirar algumas dúvidas de vocês que sempre me perguntam sobre matização sobre o seguinte Ah Andres, eu tenho um cabelo que é com luzes Eu vou ter que separar só as mechas que eu quero desamarelar? Não, você pode passar no seu cabelo todo Olha o meu, eu tô com uma mega de uma raiz e aí começam as minhas luzes eu tô com um mega hair que tem luzes e eu aplico em tudo só dou uma distanciazinha da raiz aplico em tudo porque na verdade eu tô hidratando a parte que é a parte castanha e a parte que tem luzes, a parte do mega e tal o cabelo mais claro é nesse cabelo que o efeito acontece de você conseguir desamarelar totalmente o cabelo, tá? Então como que funciona? Essa máscara, ela é realmente muito, muito, muito potente e muito hidratante tanto que, dá uma olhada no brilho que tá o meu cabelo ó, olha o brilho que tá ela é muito hidratante porque ela tem tanto óleo de argã quanto macadâmia e isso você vai sentir na hora que você for aplicar tem uma sensação de uma máscara mais oleosa mais hidratante mas isso é ótimo porque quem descolora o cabelo sabe quanto que fica ressecado, não é verdade? dá aquela impressão que o cabelo tá poroso então essa máscara vai tirar essa porosidade do fio aquela sensação de que o cabelo tá áspero? não, ele vai ficar o cabelo hidratado lisinho, bem gostoso, tá? e por ser extremamente matizador então toma cuidado aí quem tem um pouquinho de medo de matizar o cabelo com máscara porque ela é realmente bem forte e vai matizar aqui vem até escrito, é muito legal isso que eu gostei bastante que vai desde o louro escuro que é no tom do 6.0 até o ultra claro de 12.1 então se você tem aquele cabelo branquinho você pode matizar e se você tem cabelo no louro escuro você também pode matizar com ela, tá? e aí o que você vai fazer? como que usa? tá? pra não ficar com medo depois você lava o seu cabelo com o seu shampoo normal o ideal é você usar essa máscara uma vez por semana ou sempre que você sentir que seu cabelo tá ficando mais amarelado e você quer dar aquela pressão de deixar ele mais cinza tem gente que fala que é meio verde mas não é verde não, gente é cinza mesmo, tá? dá um ar de cabelo bem acinzentado as minhas pontas estão bem acinzentadas é um cabelo mais cinza e aí você vai dosar o tempo que você vai deixar no cabelo de acordo com a cor do seu cabelo se o seu cabelo tá lá no 6.0 e você quer deixar ele mais cinza você vai precisar deixar mais tempo se você tá com o seu cabelo bem clarinho bem branquinho você vai deixar pouco tempo então você vai deixar no seu cabelo 20 segundos se o seu cabelo for bem clarinho e no caso do seu cabelo ser 6.0 no mínimo 2 minutos então assim é extremamente rápido o que eu fiz? hoje eu lavei o meu cabelo normalmente peguei a máscara apliquei assim nos dois lados massageei massageei espalhei bem deixei mais ou menos 1 minuto e já enxaguei o box, gente você vira um polvo uma lula no box porque fica tudo roxo mas depois sai não tem problema ah, e tem outra coisa se você deixar um pouquinho mais no seu cabelo e ele por acaso chumbar e quando fica muito, muito cinza é simples lava deixa o cabelo secar depois você lava de novo mais tarde você lava de novo e com as lavagens você consegue tirar não vai mudar a cor que tá no seu cabelo mudar a cor cor mesmo só vai dar uma pigmentada por cima e isso vai saindo de acordo com a lavagem tá? o máximo de tempo recomendado de ficar é 10 minutos mas dificilmente se você ficar 10 minutos vai ficar o cabelo preto de verdade vou mostrar a cor pra vocês eu separei uma plaquinha aqui, ó aquela plaquinha que eu sempre uso pra mostrar a cor tá? olha é preto praticamente, ó escorrendo é preto e o cheiro o cheiro é um cheiro meio baunilha assim, mais docinho tá? mas não é um cheiro que fica no cabelo não meu cabelo já nem tá cheirando mais então é um cheiro que lembra baunilha é um cheiro bem docinho mas é um cheiro que sai rápido e realmente, gente essa máscara é do balacubá então, gente é isso é a Lumix eu vou deixar o link no blog onde vende ou aqui no vídeo vai ter o link da lojinha online deles pra você comprar são 500ml então você vai ter bastante máscara por bastante tempo porque só um pouquinho já dá um mega efeito e vai deixar o seu cabelo maravilhoso já também pode ser cabelos grisários e cabelos brancos tá? então é isso, gente o cabelo vai ficar maravilhoso com essa máscara porque, ó eu adorei, tá? ó, super aprovado um beijo bem grande e até a próxima tchau 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 tchau